Todos os dias, Claudinei levanta cedo e se prepara para mais uma jornada de trabalho no campo. Desde pequeno, ele é apaixonado pela área de mecânica e preparação de terras. E foi através do projeto Fazenda do Futuro, implantado pela Secretaria de Justiça de Rondônia, que Claudinei deu vida aos sonhos de infância. Para mim está sendo essencial, para minha família também está sendo ótimo. Para mim não tem um projeto melhor no caso da gente, na situação que a gente vive por aqui. O projeto ajuda nós demais, principalmente para mim, para os meus companheiros aqui. É essencial para nós e para a nossa família. Aqui o serviço não para. Afinal, tudo o que é produzido é doado para instituições filantrópicas. São mais de 16 tipos de frutas cultivadas na fazenda. Entre elas, maracujá, laranja, limão, goiaba, cupuaçu, abacaxi, açaí e cacau. O cacau, por exemplo, é modificado geneticamente para ficar mais resistente às pragas e produzir frutos em menos tempo, como explica o técnico agrícola Jocinei Viana. Isso aqui vai ser enxertado ainda, né? Porque isso aqui a gente vai usar só o cavalo, que a gente chama, né? Que é o topo de 30 centímetros aqui. A gente vai cortar ele aqui e fazer um enxertio com cacau clonal já, né? Que vai produzir precoce e mais rápido, né? E mais sementes também, mais frutos. Para quem não sabe, enxertar significa unir duas plantas, geralmente de espécies diferentes, para que formem uma só e cresçam na mesma proporção. No caso aqui, com 30 dias, as mudas vão estar renovadas já, né? Agora, para campo, ele vai demorar mais uns 60 dias para ir para campo ainda. Aí, com um ano e meio, ele já começa a produção. Um ano e meio, dois anos, ele começa a produção de cacau. E nós temos exemplo no campo ali, que eu posso mostrar também o clonal que vai ser usado aqui nesses cavalos aqui. Então, é hora de conhecermos o campo clonal, onde ficam os pés de banana também clonados, assim como o cacau. O jardim clonal aqui tem uns 6 clones, né? No qual nós vamos enxertar os que estão no viveiro, que é para ir para campo. E a gente observa aqui, que ele até vai mostrar a imagem, que ele, menos de um metro, já tem cacau dando... Então, esse aqui deu um cacau precoce, né? Mas, né, o objetivo dele aqui não é esse cacau aqui, né? O objetivo meio do desenvolvimento vai ser o cacau que vai ser clonado lá, né? É feito junto com esse aqui, né? Isso, vai ser que vamos utilizar os galhos desse aqui para enxertar o que está no viveiro. E produzir mais rápido. E produzir mais rápido. Um ano e meio, dois anos, vai estar produzindo. Entre todas essas plantações, tem uma que se destaca pela enorme quantidade. Essa é a maior plantação da fazenda. São mais de 40 mil pés de abacaxi pérola. Um abacaxi rentável e muito adocicado. O fruto aparece no período de 12 a 15 meses. Mas sempre tem aquele apressadinho, que resolve aparecer bem antes. De acordo com o coordenador administrativo do projeto, o tenente Bianor Miranda, para participar das atividades, o reeducando precisa estar no regime semiaberto e ter bom comportamento. A Fazenda do Futuro, segundo ele, não apenas ressocializa estes homens, mas dá a eles uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente tem que fazer a seleção, a entrevista, umas duas semanas de teste para ver se ele realmente quer trabalhar. E se quiser, engrena, coloca e vão em frente. Vão ajudar esse pessoal a voltar. E realmente querem trabalhar. Inclusive, nós estamos com um curso de 160 horas de moto-niveladora. Um curso que a Sejus proporcionou com o Senai. Vão estabilitando os 16 reeducandos a sair daqui com essa profissão de operador de moto-niveladora. Rondônia foi o primeiro estado a criar o projeto. De acordo com o secretário de justiça, o objetivo é comercializar tudo o que é produzido aqui e ampliar as atividades com a criação de animais. Hoje nós temos convênios com a Sedan, com a Emater, enfim, uma série de órgãos, tanto do estado como da prefeitura e órgãos federais também, onde essa mão de obra e essa tecnologia já é utilizada. Então é isso que a gente busca aqui. É fazer com que o reeducando entenda a realidade desse mundo que a gente vive, com que ele possa, então, servir, ser útil para a sociedade, ao invés de ser um peso para a sociedade. Lembra do Claudinei? Bom, segundo o coordenador do projeto, ele é um dos produtores mais empenhados em quem todos confiam. Ele é um reeducando esforçado, é um cara que sempre está aprendendo as coisas, sempre está ajudando a gente, apoiando. Ele que é o encarregado de fazer a aração do trator. E ele já está, inclusive, na nossa opinião, já está pronto para ser reinserido na sociedade. Claudinei, assim como os companheiros, já enfrentou de perto o preconceito e a desconfiança. E nós, é claro, fomos contar para ele como é admirado por todos. E olha só a reação dele. Para mim é muito bom, me deixa muito feliz, né? Está sendo ótimo demais. Eu não sabia disso, mas é bom saber disso agora, que eu sou um funcionário de confiança. Para mim é bom, né? Porque aí fora, às vezes você vai em algum lugar, as pessoas te veem com a tornozeleira no pé, te olham com maus olhos, tem mau pensamento, né? Aquele preconceito. Mas, assim, as pessoas que forem assistir a gente aí, eu quero dar um recado para eles, que nem todo mundo é um mau elemento, né? Muitas das pessoas, muitas das vezes, podem cometer um erro, mas todo erro, né, ele só não é válido se você permanecer nele. Mas se você tem a consciência que cometeu um erro e que pode ser alguém na vida e mudar, essa aqui é a oportunidade. Música